Todas as estações precisando Todas as forças, capture aquela área Confirmado Bom trabalho Bom show Bom show Bom show Retorne para aquela área Todas as estações recuaram Todas as estações recuaram Todas as estações Concentrem fogo naquele alvo Todas as estações recuaram Boa sorte e navegue bem Boa sorte a todos Boa sorte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.